Como correr os melhores 5K da sua vida? Aqueles pra fazer o coração bater bem rápido. Eu sou Eduardo Suzuki. E eu sou Valery Mello. E hoje nós vamos falar do que, Val? Vamos falar sobre como correr 5K, o melhor da sua vida. E o melhor da sua vida é o que? PB. Muito rápido. RP. RP, recorde pessoal, personal best. 5K pode ser pouca distância pra alguns, muita distância pra outros, mas sempre é um grande desafio, Val. Pra maioria dos corredores que tá começando na corrida 5K, pode ser um desafio porque ele tá começando e aí 5K vira o objetivo. E para os corredores avançados também pode ser um desafio porque ele pode buscar um recorde pessoal. E aí, meu amigo, é cebo nas canelas. É pra correr muito rápido. E hoje nós vamos dar 3 dicas que vão te ajudar a conseguir o seu melhor tempo. 3 dicas cada um ou é 3 dicas? Cada um. Uma minha, uma sua e outra de um convidado especial. Ah, então eu só posso dar uma? Só uma, Val. Não começa contando história. Não é história. Eu já estive lá. E essas dicas vão funcionar pra você que vai correr o desafio linha de chegada borboleta. Olha o que eu tenho aqui. A medalha. A medalha. Que sensacional. Ficou linda a medalha. Olha que medalha linda. Essa medalha está linda. É uma borboleta. E olha, a parte de trás também tem aqui, ó, tênis certo. Aqui tem também a medalha... A fita. A fita tem tênis certo também, com borboletinhas, muito linda. A camiseta também é... Aqui está escrito Born to be Free Like a Butterfly. Yes! E daí tem o que mais? Tem a mofada. Tem a mofadinha. Tem vários kits. Você escolhe só a medalha, a camiseta. Tem o azulejinho aqui, ó. Aqui está escrito... Eu gosto daquilo que me dá borboletas no estômago. Bom, então se você quiser participar do desafio linha de chegada, nós vamos correr no dia 29 de maio. Agora, está pertinho. Acessa tênis certo.com barra linha de chegada e se inscreve para você correr. Tem 3K, 5K. Vamos correr 5K todo mundo. A etapa borboleta faz parte do desafio linha de chegada do Tênis Certo. É mais uma etapa. É uma corrida virtual. Então você pode fazer em qualquer percurso que você desejar. E também pode fazer em qualquer dia. Nós escolhemos dia 29, que será no fim deste mês, para ter uma linha de chegada. E aí nós já estamos treinando há algum tempo. Então se você chegou agora e não está sabendo direito o que é, você pode escolher um dia para fazer. Outra coisa importante, Edu. Nós falamos de 5K, mas pode ser 10, 21, 42. Tem várias distâncias. Você pode se inscrever. Correu. Manda o seu tempo para a Chelsea. Por isso eles vão mandar a medalha o kit para você. Eu vou tentar buscar o meu melhor. Eu já recebi mensagens de inscritos falando, Val, você vai correr com qual tênis para buscar os sub-20? Vaporfly? Sub-20? Você sabe que sub-20 nos 5K é uma marca muito forte para um atleta amador, né? Que busca, não, os profissionais, tira de letra. Quanto será que o nosso convidado vai fazer? Ele faz uns Menor de 15, será? O nosso convidado, ele é forte, hein? Ele é forte. Eu vou ficar falando muito, senão o pessoal vai adivinhar. Vou falar no final quem é o convidado. Se eu falar uma característica bem assim, o pessoal já vai saber. Então calma. Ele vai dar uma dica. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Para as mulheres, então, é ainda mais difícil. Eu já estive lá. Por isso que eu queria dar várias dicas. Mas, então, só pode uma. Só pode uma. Tá bom, vai. Já que você já está falando, então dá a sua dica. Uma só, Val. Bom, para 5K, ali ó, na raça, treinos de intervalados, treinos de velocidade. Esses treinos intervalados, eles funcionam muito bem para fazer você ganhar resistência e fôlego também. Naquele momento de, sabe, você faz tiros fortes e faz intervalos. Então, assim, o que eu gosto bastante são tiros de 800 e intervalo de 200. Isso, esse intervalo caminhando. Gosto bastante. Agora, posso colocar só um complementar? Porque eu vi essa semana. Ah, pode, vai. Foi essa semana. O descanso. O descanso é muito importante. Então, no pré-treino, principalmente desses que são muito importantes, que são os intervalados, tem o descanso muito... A noite de descanso é muito importante. Essa semana, por exemplo, eu não tive uma boa noite de descanso, da terça para quarta-feira. Eu faço normalmente na quarta. Na terça-feira, eu não descansei muito bem. Eu tive muito trabalho, muita coisa acontecendo na terça e não descansei bem. O que aconteceu? Não foi bom o meu treino. Então, realmente, assim, o descanso complementa do intervalado com um bom descanso. O treino começa com o descanso. Se você descansar bem e seguir para o seu treino intervalado, você vai ver resultados a longo prazo. Pelo menos um mês antes, você tem que estar treinando muito bem. Eu já estou, tá? Só para avisar, eu já estou. Aliás, vou contar mais uma coisa. Desculpa, o pessoal fala muito, né? Desculpa. Mas é que essa etapa borboleta me levantou de uma forma que, assim, mesmo quando nós pegamos a pandemia, né? Fechamento, lockdown aqui, eu não deixei de treinar. Treinei todos os dias, desde quando começou, né? Nós começamos a anunciar que eu faria sub-20, né? Eu já comecei a treinar. Aí você fala assim, Val, você vai fazer sim ou não? Não sei, é sempre, mas estou treinando e no dia eu vou chegar e vou falar, eu vou fazer. Eu não desisto, até o fim eu vou tentar. Agora eu vou dar a minha dica. A minha dica é mais relacionada ao dia que você vai correr o seu 5K. Muita gente começa muito forte, muito, muito forte. Eu sei que é uma prova rápida, com bastante intensidade, mas ainda assim são 5km, né? Não são 100m. Então, eu sugiro que você faça uma estratégia mais progressiva, sabe? Começa numa velocidade até você pegar o jeito, a sua posição da corrida, porque muitas vezes a gente começa muito afobado e tal, chega na metade, quebramos, né? Sim, mas isso é fisiológico, né? Isso é fisiológico. Você gasta toda a sua energia logo no começo, seu corpo fadiga e no momento que ele fadiga mesmo, mais ou menos pelo 2,5, você fala, putz, eu tenho metade da prova ainda para fazer, aí você está fadigado. Eu acho assim, faz a sua estratégia, você vai correr para quanto? 4 para 1, 5 para 1, 6 para 1, 6 e 30? Faz a sua estratégia e tenta dar uma equilibrada ali, correr um pouquinho mais lento e vai compensando quilômetro a quilômetro, sabe? Porque se você quer fazer tudo certinho, também não vai dar certo. Na maioria das vezes é difícil você fazer lá regradinho cada quilômetro, né? Ou a pessoa começa forte demais, daí você vai ver que o pace lá da última etapa, você está muito pior e você já acabou com a sua prova. Então, faz um progressivo, vai aumentando aos poucos, eu acho que essa é a melhor estratégia. Termina, ó, forte para caramba. Edu, e qual é a dica do nosso amigo secreto? Ele mandou um áudio aqui para a gente, ele mandou um WhatsApp. Vamos abrir aqui para ouvir a mensagem do nosso amigo. Fala, Daniel, tudo bom? Cara, você poderia dar uma dica aqui para os nossos inscritos do que fazer numa prova de 5K? Fala, galera. Aqui é o Dani Chaves e a minha dica para você melhorar nos 5K é fazer um bom aquecimento no dia da prova ou do teste da competição em si. Aqueça bem os 20, 30 minutos. O que eu gosto muito de fazer é umas acelerações de 100 metros antes de começar umas 5, 6, dar uma pausazinha e aí sim você sai para o seu teste devidamente aquecido. Eu vejo muita gente que sai sem estar realmente preparada para enfrentar aquele desafio e você fazendo um aquecimento apropriado, você terá muito mais chance de melhorar a sua marca, o seu personal best. Abraço. Boa, Daniel. Daniel Chaves aí, o nosso grande atleta maratonista. Mas, ó, é importante mesmo o aquecimento, né? Importante. Porque às vezes 5K a pessoa fala, ah, 5K vou aquecer na prova, não dá tempo, né? Começa aí uma corridinha leve, faz aí umas ratinhas, como o Daniel falou, né? E fala na máquina, tem que começar quente, né, Val? Sim, já começa fervendo. Valeu, Daniel. Obrigado aí pela dica. O pessoal agradece. Pessoal, segue lá o Daniel, dá uma força lá para o Daniel que ele vai estar em Tóquio, o representante do Brasil. Sim, que chique. Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma dica aí para quem vai correr o 5K? Compartilha com a gente. A gente quer correr forte, né, Val? Sim, tô quase lá. E quem ainda não tá inscrito na nossa linha de chegada, acessa aí tênis certo.com barra a linha de chegada, mostra de novo a medalha, se inscreve, bora correr e ganhar essa medalha aqui. Então é isso, espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você ouviu por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Valeu, Val. Valeu, Edu. Abraça a todos. Tênis certo.